Na sessão de hoje, vai ser coordenada pelo FASA, que é o grupo de pesquisa daqui do Instituto, que a Leine é coordenadora, e vai apresentar resultados de um trabalho de parceria entre exatamente o Instituto de Saúde Coletiva e a Universidade Estadual do Ceará, com os programas de pós-graduação respectivos, que derivaram na produção de um livro. Alguns dos autores dos capítulos estão aqui, e eu passo imediatamente para a Leine para detalhar um pouco como foi a história, um pouco o projeto, e apresentar os resultados desse trabalho. Obrigada, Lina. Bom dia a todos e a todas. Na verdade, esse vai ser um seminário a quatro vozes. A gente brincou que teve a primeira dificuldade, talvez a maior, fosse fazer uma foto conjunta. Então, foi uma loucura. Todo dia a gente ensaiava essa história da foto, Guadalupe nos cobrando, e, no final, ficou apenas duas fotos e não do conjunto, mas teremos a oportunidade de fotografar o quarteto. Não me fale em conjunto da obra, que eu estou um pouco traumatizada com essa história de conjunto da obra. Eu não vou cometer nenhuma garfe jurídica. Bom, então, gente, na verdade, a gente fez uma divisão em termos desse script, a quatro mãos e a quatro vozes. Então, eu queria convidar o professor Marcelo Castelhano para vir para a mesa, a professora Jamie Alzate. O nome de Jamie é muito grande, então, eu tenho que já acertar com ela que Jamie Alzate está de bom tamanho de momento. Eu preciso ainda... E a Aline Palmeira, que também nos deu o prazer de compor essa coletânea. Deixa eu só explicar um pouquinho para vocês como a gente se organizou. Na divisão do tempo e dos temas, das questões que vão ser trabalhadas, eu fiquei responsável por situar um pouco o processo de construção, quer dizer, de onde surge esse livro, a partir de um PROCAD, que é uma das alternativas de cooperação solidária que a CAPES oferece. Então, eu vou falar um pouco desse PROCAD, que é de onde surge o resultado, quer dizer, o trabalho que vocês vão conhecer hoje. O Marcelo vai... Eu vou falar também um pouquinho dos bastidores da própria construção dessa coletânea. O Marcelo vai ter até um tempinho um pouquinho maior, porque ele vai se deter na proposta em si mesmo, no conteúdo do livro, e um pouco da perspectiva teórico-metodológica que foi adotada. Jamie e Aline estão brindando esse momento, essa discussão e esse debate, na condição de autoras de alguns dos capítulos. Então, eu fiz também um contato com a Salete Bessa Jorge, que aí vocês vão entender melhor que é, na verdade, a coordenadora desse PROCAD. Mas, infelizmente, ela não pôde participar. Eu fiquei, inclusive, de informar o link, não sei se está tendo a transmissão online, para poder eles acompanharem de lá, assim como a Andrea Caprara, que também faz parte. Bom, então, eu vou tomar assento aqui e começar a fazer a minha parte. Bom, gente, então, deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Há algum tempo, o ISC vem tendo essa preocupação de desenvolver projetos e investimentos na direção da solidariedade, que é um dos itens bastante valorizados. Mas, eu diria que, para ser bem justo, não é um investimento que vem a reboque de uma pressão da Capris. Na verdade, desde que o ISC é ISC, existe uma preocupação de ter um compromisso, não apenas com a construção da reforma sanitária brasileira, o apoio constante e firme na construção do SUS, mas também na busca de uma relação solidária com a produção de ciência e conhecimento no Brasil. Então, em diferentes ocasiões, o ISC se envolveu em projetos. Eu me lembro que o nosso primeiro MP surgiu dessa perspectiva. Portanto, essa ideia da solidariedade institucional, regional, não é algo que surge a reboque de uma pressão da avaliação. O fato é que nós fizemos um projeto... Como é que funciona o PROCAD, chamado PROCAD Casadinho? Em realidade, é uma modalidade em que um programa com uma nota considerada, quer dizer, um programa que é denominado em consolidação, é classificado como programa em consolidação, e que, portanto, obtém na avaliação CAPS até a nota 4, acima disso ele já sai dessa modalidade. Esse programa, ele se articula com outro programa de nota 6 ou 7. Então, no caso, esse programa nota 4 foi o doutorado de associação ampla, que envolve, ou envolvia, porque isso depois teve um desdobramento, envolvia na ocasião a UES, Universidade Estadual do Ceará, a UFC, Universidade Federal do Ceará, e a UNIFOR, Universidade de Fortaleza. Esse programa, portanto, nos procurou. O FASA já tinha uma história de quase seis anos de cooperação junto ao programa de saúde coletiva da UES. Tinha eu, pessoalmente, uma relação tanto profissional como pessoal, enfim, com a Salete e com a Andréa Caprara, que efetivamente foi o vice-coordenador da... Porque quem coordena efetivamente é o programa nota 4. Nesse caso, o do doutorado de ampla associação, que era coordenado por Salete. E, da nossa parte, a ideia era refletir qual seria a temática ou as temáticas que iriam compor o guarda-chuva dessa cooperação. Então, a gente fez uma reflexão interna, primeiro procurando buscar, dentro da trajetória do FASA, que temas, que questões, além de serem relevantes, encontravam ressonância e convergência com temas e questões que estavam sendo abordados por projetos do grupo do Ceará. E, rapidamente, chegamos a um tripé que trazia, de um lado, a questão da cronicidade, do outro, a discussão sobre itinerários terapêuticos, uma temática que, no âmbito do FASA, tinha sido instaurada desde 2004, por aí, mas que, rapidamente, revelou uma forte interrelação com a discussão das doenças crônicas. Porque, uma vez que a gente queria analisar esses itinerários terapêuticos de pessoas e grupos em busca do cuidado, apareceu, muito claramente, as peculiaridades dessa busca no contexto da doença crônica. Finalmente, a gente tinha a questão da própria família, mas a família se introduziu em uma categoria mais ampla que a gente denominou redes sociais de cuidado, aliás, redes socioassistenciais de cuidado. Então, de um lado, a gente lançou luz sobre a importância da família e das redes sociais na construção do cuidado integral. Do outro, a gente se preocupou em analisar e considerar limites e possibilidades, não apenas da rede de atenção formal, mas das interrelações, das interpenetrações e articulação entre ambas as redes. Então, esses foram os componentes. A gente fez uma oficina preliminar para procurar dar fundamentos para a proposta que foi encaminhada para a CAPES. Do lado de lá, foram identificados um conjunto de docentes, estudantes de pós-graduação, tanto do mestrado como do doutorado, e o mesmo foi feito aqui. Então, na composição da equipe nossa, do FASA, além de mim, se integraram nesse projeto o Marcelo Castelhanos, a Clarice Mota, que está fazendo seu pós-doc agora na Inglaterra, a Ana Angélica Rocha, que está ali presente, a Jamie Alzate, a Jeane Tavares. Oi, bom dia. Isso do ponto de vista da equipe central. Mas é importante dizer, gente, em que é que constitui esse PROCAD. Ele, basicamente, tem como principal finalidade fomentar os intercâmbios acadêmicos, principalmente na direção do programa mais frágil, considerando mais frágil, para o programa considerado consolidado. Então, durante três anos, esse foi o 2015, foi o último ano desse PROCAD, ele se encerrou no final de 2015, a gente está na fase de validação do relatório final. Durante três anos, nós recebemos missões de doutorandos, mestrandos, alguns alunos de graduação também fizeram, e também dois estágios de pós-doutorado. Essas missões, e é bom que se diga, não contou apenas com a contribuição e com o apoio da equipe do FASA. Na verdade, todos esses estudantes, alguns deles estão aqui hoje, se tornaram depois, vieram como mestrandos, depois resolveram fazer o doutorado no ISC. E, a cada missão, mais ou menos de um mês, para os mestrandos, e de até três meses, no caso do sanduíche, para os doutorandos. A cada missão, esse conjunto de docentes, ele se envolvia e participava das atividades regulares da pós-graduação. Portanto, nós tivemos a colaboração de praticamente todos os docentes do ISC e dos programas integrados, uma vez que foram sempre, sempre bastante acolhedores em todas as demandas. Onde é que surge a questão do livro? Porque aí eu vou diretamente para o objeto da discussão de hoje. Fizemos também uma análise daquilo que esse PROCAD poderia produzir. E, obviamente, na fonte, nas origens desse programa, está poder fomentar e apoiar o desenvolvimento na formação de novos mestres e doutores, mas também impulsionar a produção científica, particularmente do programa em consolidação. Dentro dos temas que a gente estava contemplando e dos subprojetos, ficamos mais ou menos acertados, queríamos construir três coletâneas principais, a despeito de outras produções, de artigos, enfim, que pudessem ser desenvolvidos ao longo dos três anos. A primeira dessas coletâneas é essa aqui, que foi produzida em 2013, portanto, primeiro ano do PROCAD, olhares plurais sobre o fenômeno do crack. Essa coletânea, dentro dos temas que eu coloquei para vocês, quando a gente trouxe a dimensão cronicidade, já no projeto está colocado que a gente estava usando a definição da OMS que distingue condições e enfermidades crônicas. E, nesse caso, um conjunto de problemas no âmbito da saúde mental estão dentro das condições crônicas, incluindo a dependência às drogas. O grupo da OMS tem projetos já de algum tempo com a temática do crack. E aí, essa primeira coletânea, ela teve, basicamente, ou principalmente, a participação de professores e de centros de lá e a participação de dois ou três professores do nosso quadro. Uma segunda coletânea foi justamente essa que a gente vai trabalhar hoje, cuja coordenação, essa coletânea, ela teve dois momentos de construção. A coordenação ficou a cargo de Marcelo, um trio, Marcelo, eu e Salete, numa primeira etapa ou num primeiro processo, porque, inicialmente, a coletânea, ela foi construída para a submissão a um edital da Edufiba. Então, foi feito todo o investimento, trabalhamos muito nisso, principalmente, Marcelo esteve bastante à frente desse processo de organização, mas, enfim, foi um esforço concentrado. O fato é que, após quase dois anos de espera, não havia resposta desse edital. O Marcelo, então, já tinha se afastado para fazer o postdoc e, a partir de várias consultas, decidimos mudar de editora e, então, viabilizamos uma publicação pela EduS. Nessa segunda etapa, foi, se integrou a coletânea, a coordenação da coletânea, a Ilse Tigre, que é uma doutoranda de lá da UES. E aí, a gente fez também algumas, fez um trabalho muito concentrado de revisão dos manuscritos originais e, felizmente, fomos exitosos na produção. Mas aí, o Marcelo vai, de fato, apresentar esse trabalho e dar, digamos, as bases que orientou para toda a concepção do livro. Eu acho importante dizer que, assim como, no primeiro trabalho, existia uma concentração do grupo da UES, nesse segundo, e depois vocês vão ver que teve um terceiro que eu vou apenas registrar, nós não apenas abrimos aí um espaço para acolher trabalhos tanto do ISC como de parceiros, como de pesquisadores de outros programas no Brasil que estivessem se debruçando sobre esse tema, como também, eu acho que a gente teve uma preocupação, porque, no termo de referência do Procad, a gente chamava a atenção e Andréa Caprara estava ali, inclusive, muito atento a essa oportunidade, chamamos a atenção de que havia o interesse de identificar as possibilidades de contribuições das ciências sociais e humanas no conjunto dos temas abordados. E aí, foi justamente nessa segunda coletânea que a gente considerou extremamente oportuno destacar essas contribuições, mas o Marcelo vai falar mais a respeito disso. Concluindo a minha fala, eu queria só dizer que o terceiro ano, foi então 2015, a gente produziu um trabalho que alguns de vocês já conhecem, Contextos, Parcerias, Itinerários na Produção do Cuidado Integral, Diversidade e Intersecções, que é esse livro aqui, ele foi, portanto, a terceira coletânea e nela a gente deu um destaque não apenas à discussão desse cuidado integral que é transversal a todos os trabalhos e é uma categoria central no projeto maior, mas um outro aspecto que esteve muito fortemente destacado aqui é a ideia das parcerias. Eu acho que esse terceiro, essa terceira coletânea, ela veio para realçar a riqueza e as potencialidades e você trabalhar efetivamente num princípio de indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão e de valorizar, não como algo menor, não como algo que vem para atrapalhar, muito pelo contrário, a ideia da pesquisa implicada, a ideia de uma pesquisa e eu acho que isso na saúde coletiva deveria ser algo um pouco óbvio, mas, enfim, nem sempre é, valorizar efetivamente uma produção de conhecimento que se faz lado a lado com gestores, com profissionais de saúde, com organizações não governamentais, no sentido de que os seus impactos não esperem, sabe Deus, quanto tempo, mas que possam ser potencializados por essa parceria. Enfim, essa é a introdução básica e eu passo a palavra então para a Marcelo. Obrigada. Então, antes de mais nada, queria agradecer de coração aqui o convite da coordenação da pós-graduação e ressaltar que a ideia dessa apresentação partiu da coordenação, não foi, que era um movimento nosso, exatamente por achar que seria uma experiência interessante de ser compartilhada aqui com vocês. em segundo lugar, agradecer bastante a oportunidade que eu tive de atuar, de integrar a equipe do ISC dentro do Casadinho, realizando missão de trabalho, enfim, me envolvendo de maneira mais ampla com o projeto, mas particularmente na organização desse livro que a Leni já bem situou, não preciso avançar em relação a isso, para mim, vocês sabem, a cronicidade é a temática principal de meu investimento, então, essa é uma produção que eu tenho um carinho bastante grande. Esse é o livro, no rodapé, vocês veem que tem um link, trata-se, como já foi dito, de uma publicação eletrônica, então, esse é um outro ponto que me entusiasma, eu acho bastante interessante a despeito de entrar na avaliação do quanto que vale um qualis de livro XYZ, eu acho que a ideia de acesso universal e gratuito da produção científica, especialmente uma produção qualificada, é um caminho especialmente interessante, válido e importante da gente trilhar cada vez mais e esse foi um esforço nesse sentido, não sei até que ponto que a gente conseguiu, mas, enfim, eu acho que está aí para ser avaliado por vocês e os outros leitores, então, eu acho que esse é um ponto bastante bacana, está, inclusive, no nosso repositório também. Então, Lenin já bem situou o livro, eu não vou, e o projeto como um todo, eu não vou entrar nessas questões, vou tentar fazer uma apresentação mais breve, porque eu acho que o principal está aí com as meninas, que tem aí uma contribuição super valiosa no dia de hoje. Preparei essa tabelinha aí, não sou muito bom de tabela, mas, enfim, para tentar dar esse panorama em números que Lenin já situou. O projeto é um projeto de colaboração, que tem como missão principal apoiar a consolidação de um outro programa de pós-graduação em saúde coletiva. Então, quando a gente olha a distribuição por programas, a gente percebe que, de fato, tem a concentração aqui na UF, uma grande concentração, e, se a gente observar, daqui a pouquinho vai aparecer, também tem sete pesquisadores da Unifor, como o Lenin já disse, tratava-se de um programa em ampla colaboração, associação, obrigado. Então, também está atingindo o público-alvo dessa experiência. E aí, tinha uma participação considerável de pessoas aqui do Instituto, e, como o Lenin já ressaltou, já vou destacar um pouquinho melhor esse dado, muitas pessoas, especialmente pesquisadores, de outros programas, o que vem, a princípio, qualificar mais a produção e também o seu impacto. E, lá na coluna, a gente percebe que tem uma concentração entre os pesquisadores, portanto, mais uma vez, essa tentativa de a gente estabelecer linhas de colaboração mais consistentes, aproveitando a realidade já existente, mas propiciando condições para o avanço em alguns horizontes que a gente traçou, e também uma presença bastante consistente de doutorandos, especialmente do programa de lá. Então, acho que esse é um ponto positivo disso aí. Um conjunto amplo de autores. Como vocês viram, o livro está bastante grande, isso, no fundo, não sei se é muito bom, mas, enfim, tem 600 e poucas páginas aí, é um livro grandão, mas que tem, eu já vou apresentar, a gente procurou fugir daquela ideia de fazer um apanhado geral, meio desorganizado de coisas. Tinha uma linha mestra aí, que a gente procurou garantir na publicação. Então, tem um conjunto de programas bastante extensos aí, sete programas cobrindo três regiões do Brasil, e, preferencialmente, pessoas e grupos de pesquisa que já trabalhavam, evidentemente, com essa temática e prontamente se interessaram em colaborar com a gente nessa publicação. Bom, qual é o foco? Falando lá da linha mestra da publicação, evidentemente que há uma diversidade grande de textos dentro do livro, mas existe um foco muito preciso. Esse que Leny já mencionou, o das condições crônicas de saúde numa abordagem das ciências sociais. Evidentemente que existem várias abordagens das ciências sociais e a gente não consegue cobrir todas elas. E a gente fez algumas escolhas. Mas, falando das condições crônicas, elas envolvem um conjunto extenso de doenças e agravos, portanto, não são só doenças, com as seguintes características, marcadas pela longa duração e responsáveis por impor limites e desafios à vida e às intervenções sobre a própria vida das pessoas afetadas por essas condições. E isso em diferentes dimensões e sentidos, gerando, em particular, experiências de incerteza. As pessoas e os seus cuidadores e os profissionais responsáveis por esse cuidado, em geral, não têm muitas certezas do alcance das suas ações, do curso da doença e de como isso vai funcionar ao longo do tempo. Então, a gente tem aí, pensando no indivíduo, seus familiares, desafios e limites colocados no plano orgânico, mas também das suas atividades diárias e, mais amplamente, das suas interações sociais. A condição crônica, muitas vezes, não necessariamente sempre, ela passa a ser um fator de mediação das interações sociais dessas pessoas de uma maneira muito presente com muitas consequências. Em relação aos profissionais de serviços de saúde, a gente tem desafios e limites técnicos. Quais são, afinal de contas, os protocolos clínicos? Mas, se a gente avançar um pouquinho mais, quais são os modelos de atenção voltados às condições crônicas? Tem uma discussão importante sobre isso no Brasil e no mundo. Quais são as relações de cuidado que são estabelecidas nas práticas de saúde? E, mais amplamente, quais são as políticas de saúde que estão, de modo um pouco mais específico, voltados, quer seja, às doenças, às condições crônicas, quer seja, a aspectos que são cruciais na atenção às pessoas com condições crônicas, a exemplo da integralidade, sem falar de tantos outros. Bom, então, o desafio é grande e as condições crônicas impõem aí também uma questão na ordem do dia, das agendas, até pelo seu impacto econômico, mas não vai ser o tom da conversa aqui hoje. Muitos estudos, e a gente procurou privilegiar aqui no livro, de ciências sociais sobre a cronicidade, exploram essa dimensão da experiência de adoecimento crônico. Essa é uma questão, pelos motivos que eu já apontei, bastante importante de ser compreendida e é bastante abordada nesses estudos. Michael Burry, que é um dos sociólogos das doenças crônicas, que participa de um debate importante nos estudos das ciências sociais, ele divide de uma maneira muito didática esses enfoques sobre a experiência de adoecimento crônico. Ele diz, olha, a gente pode pensar tanto nas consequências, ou seja, num plano mais pragmático em que as implicações da condição crônica se colocam na vida da pessoa. Então, ela consegue ou não consegue andar, ela consegue ou não consegue cozinhar, consegue ou não consegue falar, e assim por diante. Mas também, e aí com um conjunto de respostas a esse plano, mas também num plano mais profundo de significados, em que a condição crônica passa a ser esse tal fator de mediação social, ela atinge centralmente o plano simbólico. E aí é responsável pela produção de identidades, valores, processos, eventualmente de estigmatização e assim por diante. Bom, um outro conceito que é caro nessa produção e que pautou em parte esses trabalhos é o de trajetória de adoecimento crônico. Esse foi um conceito proposto inicialmente por Anselmo Strauss lá na década de 80, e que trabalha essa ideia da seguinte maneira, essa trajetória ela diz respeito ao trabalho de organização total realizado ao longo do curso de adoecimento crônico, somado ao impacto implicado no envolvimento com esse trabalho e sua organização. Então, aqui o interesse é entender como que aquilo que o François do B chama que a doença crônica produz na vida das pessoas, que ela leva as pessoas a realizar um trabalho sobre si mesmas. como que esse trabalho sobre si mesmo e sobre a sua doença é realizado ao longo de uma trajetória que se dá no tempo e no espaço. Se a gente não considerar essa dimensão temporal e espacial, dificilmente a gente vai compreender com maior riqueza e consequência essa elaboração da experiência de adoecimento. Bom, e essa ideia conversa, dialoga de modo muito próximo com outro conceito que é bastante utilizado no campo da saúde coletiva e é mais próximo da gente que é o de itinerários terapêuticos que a gente poderia aqui, de um modo muito rápido, definir como percursos ou trajetórias realizadas por indivíduos e grupos na busca por ajuda frente a situações de aflição, de adoecimento. E essa busca por ajuda pode se dar em diferentes fontes de cuidado, seja o sistema de saúde formal instituído na Constituição e regulado por leis, sejam outras fontes de cuidado, de ordem religiosa ou não, mas enfim, que se organizam de outra maneira. e esses estudos portanto nos informam muito não só sobre a busca por ajuda, suas lógicas, seu modo de se organizar, mas sobre as próprias fontes e nos permitem, e essa é uma ênfase mais recente, discutir, por exemplo, questões como acessibilidade e mesmo contribuir com a avaliação dessas fontes de cuidado. No livro houve um privilegiamento dos serviços de saúde, e vocês vão ver como que isso aconteceu. Outras ideias são, já estou aqui concluindo essa parte dos focos, as narrativas. As narrativas são formas de organização da própria experiência, de reelaboração dessa experiência. Então, havia um interesse também em trabalhos que se pautassem de algum modo, não necessariamente em uma análise narrativa, mas em produções narrativas, além de observações e assim por diante. E isso tudo contribui para o entendimento dessa temporalidade da cronicidade, um entrecruzamento aí de trajetórias, curso da doença, fontes de cuidado, intervenções em saúde. qual que é a estrutura que o livro adotou? São três partes, uma primeira parte mais teórica, formada por um conjunto de cinco artigos, capítulos, que abordam questões e conceitos dos estudos das ciências sociais sobre a cronicidade, itinerários terapêuticos, uma discussão conceitual mais aprofundada, vinculação da pesquisa à prática assistencial, especificidade dos estudos sobre crianças e adolescentes, quem anda como Monique e outras pessoas interessadas nessa questão, vale a pena a leitura desse capítulo, e também uma consideração mais cuidadosa sobre a abordagem fenomenológica. Feita, cumprida essa etapa, tem uma segunda parte que é composta por estudos que trabalham nessa interface entre narrativas e experiências de um modo mais claro. Então, a leucemia, os temas abordados. Os significados da cronicidade e da doença da leucemia e a mieloide crônica, hoje a gente vai ver a apresentação de gêmeos sobre esse assunto. A gestação e significação, a gestação de risco e significação das práticas alimentares entre mulheres com diabetes, a infância e a adolescência mediada pela doença falciforme, a dor crônica como um fenômeno de interface entre saberes e como um fenômeno de difícil objetivação, a Aline vai trabalhar esse tema hoje, o câncer nos limites da biomedicina e como que a experiência com essa enfermidade se elabora e os significados da hipertensão e do ser doente, hipertenso e as possíveis implicações para a adesão ao tratamento. finalmente, uma terceira parte composta por estudos mais dirigidos ao cuidado integral e desafios na organização dos serviços de saúde. São oito capítulos, um conjunto amplo, que exploram diferentes perspectivas, usuários, profissionais, gestores, sobre essa questão, diferentes conceitos e adotam diferentes tipologias de estudo. tem alguns estudos que tematizam especificamente atenção básica, outros atenção hospitalar ou instituições de internação de longa permanência, utilização de serviços de saúde mental para adolescentes, atenção nutricional e adesão ao tratamento. Então, vocês veem que é um livro bastante amplo, mas que tem aí uma linha de organização das discussões que estão presentes nele, e a gente espera que contribua com isso, com o avanço da discussão das ciências sociais, mas em articulação com outros saberes tão importantes quanto esse em relação à discussão dessa temática. Então, sem delongas, agradeço a atenção e passo aqui para as meninas fazerem as suas apresentações. Bom dia. Obrigada pelo convite. Meu nome é Aline, fui daqui no doutorado orientando a de Jorge e Marcelo. O capítulo que eu vou apresentar é sobre narrativa sobre dor crônica da construção do adoecimento e organização da vida com dor. E foi escrito por mim, por Paula, que ainda é uma aluna daqui do programa, que agora está fazendo doutorado, por Marcelo, por Jorge, por Mônica, que é Mônica, que não é Nunes, Mônica Angelim, Mônica Angelim, que é da Famed, e por Nelson Felice de Barros, que é de outro programa que é lá de Campinas. Então, a gente conseguiu fazer, abarcar diversos programas também no nosso capítulo. Então, pessoas com dor crônica, um convite é um mergulho no universo de sensações e sentimentos. Então, vamos pensar, daqui a pouco a gente vai almoçar. Vamos lá em música ou vamos ali no Canalicia, estaremos com fome. Aí a gente almoça e a fome não passa. Certo? A fome não passou. A gente vai, espera, dá quatro horas da tarde e a gente faz um lanche. Aí você vai e está achando estranho, porque você continua sentindo fome. É uma sensação extremamente desagradável. Você entra pela noite, você toma a sopa, você come uma pizza, você come vários alimentos agradáveis, você resolve tomar um complexo vitamínico e a fome não passa. Aí você vai fazer o quê para a fome passar? Dormir. Para ver se a fome passa. Aí você, o que acontece com você? Você não consegue dormir, porque você está com fome. Aí lá para as tantas você resolve tomar um remédio para dormir. Você toma lá seu rivotril, consegue dormir. Não dá ideia. Toma seu rivotril, consegue dormir e duas horas da manhã o que é que acontece? Você acorda. Por quê? Por quê, gente? Está com fome. Está com fome. Não tem posição na cama que você fique, que seu estômago não fique com fome. Você está com fome. É uma sensação extremamente desagradável e lhe guia o tempo inteiro. É a sensação de fome. Essa é uma forma de você lidar com uma sensação desagradável. Agora, troque essa sensação por outra. Troque essa sensação por prazer. Sensação de prazer o tempo inteiro. É insustentável. Agora, vamos trocar por outra sensação. Pela sensação de dor. Você sente dor o tempo inteiro. Você acorda com dor. Você passa o dia com dor. Você dorme com dor. Você acorda por causa da dor. Você está dormindo e o lençol que você se cobre faz a dor, faz o seu corpo sentir dor. Então, é um momento extremamente difícil você sentir dor crônica. faz com que você viva momentos muito delicados e é muito complicado você atravessar esse cotidiano e ele media as relações que se estabelecem e passam a ser mediadas por essa sensação dolorosa e por diversos sentimentos que incluem irritação, cansaça e tristeza. Se a fome seria assim, imagine a dor. Essa é uma característica presente não só na dor, mas em tantas outras doenças crônicas. A presença constante da dor faz o dia de hoje ser muito parecido com o de amanhã e o futuro cada vez mais distante. Uma vez que todo dia é o mesmo dia em termos de dor. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Por quê? Porque hoje a dor é a mesma do de amanhã, do de depois de amanhã, da semana que vem. E aí, como é que fica o futuro? eu não tenho perspectiva de futuro. Por quê? O meu futuro em perspectiva de passado não existe. Então, o meu presente é presente contínuo. Todo dia é todo dia igual. Então, o meu futuro fica sem perspectiva. Quando se pensa na velocidade dos dias, na contemporaneidade, na sensação de fluidez e instantaneidade da nossa modernidade, identifica-se a necessidade de um movimento muito rápido e um tempo muito curto para dinamizar as relações, segundo Balma. O que está na contramão do adoecimento crônico, que iguala muito as experiências vividas cotidianamente. Então, a gente vive numa sociedade que, ó, tudo é rápido. uma das nossas, uma das coisas que a gente vê é que, por exemplo, a jovialidade, a juventude é um dos nossos ícones, né? O quanto a nosso, a temporalidade precisa ser vivida de forma rápida. Então, viver com uma doença que é crônica e que se repete cotidianamente está na contramão da velocidade dos nossos dias. Atualmente, a definição mais utilizada de dor crônica é a da Associação Internacional para o Estudo da Dor. Uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano real ou potencial dos tecidos ou descrita em termos de tais lesões. Toda definição, ela possui seus limites. Então, a gente já passa a admitir as limitações dessa definição, mas vamos considerar um potencial. Ela considera a experiência do sujeito. Quando ela coloca é uma experiência. ela considera o sujeito que precisa estar ali para relatar. E aí a gente vê o quanto a dor crônica se aproxima da doença mental. Por quê? Se o sujeito não estiver ali para dizer o que está sentindo, não tem diagnóstico. Se o sujeito não disser assim, olha, minha dor queima, você não tem como pensar. É uma dor muscular, é uma dor esquelética, é uma dor enfim, do tipo que ela precisa ser. Os diagnósticos precisam estar ali definidos através da característica da dor, através do tempo que ela existe. Então, essa dor, esse sujeito precisa estar ali e essa experiência da pessoa está ali concentrada, precisando ser relatada. além disso, tem um potencial que precisa ser considerado. Então, nem sempre a lesão está presente. Muitas vezes, o corpo interpreta que houve lesão sem haver lesão efetiva. Olha a loucura. O corpo interpreta e aí a gente vai para a fibromialgia, a gente vai para a cefaleia, a gente vai para uma série de outras dores que aí a gente entraria num campo mesmo muito grande que são inúmeras dores e outras tantas dores que assim, a gente tem uma lesão menor e que se transforma numa lesão muito maior. O conceito de dor crônica traz a dor como fenômeno que mantém a ambiguidade entre a objetividade da patologia e a subjetividade da doença. Depende-se todo o tempo de quem sente dor para se chegar a um diagnóstico. A tentativa de conceituação da dor vem em decorrência e também como consequência do esforço médico no sentido da incorporação da dor na clínica. A dor crônica foi deslocada de uma posição de sintoma e assumiu um status de patologia não oficial especialmente nas clínicas de dor. Então, o que a gente tem é que o que essas pessoas viviam antes? Elas viviam que o que elas tinham não era nada ou o que elas tinham era uma decorrência de um outro problema e aí a dor crônica era apenas uma consequência ela vinha como sintoma e depois a dor crônica passou a ser doença. Então, a gente tem hérnia de disco e a gente tem dor crônica são duas doenças duas doenças diferentes. Portanto, o cenário em torno da dor crônica é composto de forma complexa tendo em vista o contexto de sua existência a dificuldade na sua definição e as possibilidades diagnósticas e terapêuticas devendo a dor ser pensada em termos sempre de sua multiplicidade. Diante da complexidade do fenômeno doloroso estudos que valorizem as narrativas de quem adoeceu que é um pouco do que o Marcelo falou da importância das narrativas dessa ênfase nesse nosso livro juntamente com o contexto de produção e organização deste fenômeno juntamente com o contexto de produção e organização deste fenômeno podem ser importantes para a compreensão dos significados que a dor possui e dos caminhos que as ações de cuidado da dor podem tomar. É no intuito de discutir a experiência em torno da dor crônica como é compreendida e o que se faz com essa vida modificada por ela que esse estudo apresenta e discute a narrativa de uma paciente em tratamento em um ambulatório de dor na KIE que chamaremos pelo pseudônimo de Cícera. Vamos lá para esses caminhos metodológicos. Quando foi que Cícera foi entrevistada pela primeira vez? No dia que ela chegou lá no ambulatório de dor para esse tratamento. No primeiro dia ela foi convidada a participar da pesquisa foi feita uma entrevista narrativa com ela que durou cerca de uma hora cuja primeira pergunta foi conte-me a história de sua dor crônica e essa entrevista decorreu ela falou livremente ela não era interrompida mas quando se esgotava aquela fala longa eu fazia perguntas que ou disparavam a nova fala ou então eu tirava dúvidas de coisas que eu ainda não tinha entendido. Ao final dessa primeira entrevista eu percebi que ela já estava cansada depois de uma hora de fala mas que o conteúdo ainda não havia se esgotado. Eu marquei um novo dia que foi no mês seguinte quando ela tinha uma nova consulta para aproveitar que ela estava indo lá para ela não precisar ir um dia extra só para me ver como pesquisadora. Então eu aproveitei que ela estava lá no ambulatório e fiz a pesquisa de novo fiz a entrevista de novo uma nova entrevista narrativa que durou mais uma hora e aí sem uma pergunta disparadora a gente conversou por mais essa uma hora. Essa pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética do hospital sendo que passou pelo comitê de ética daqui também a análise das histórias de Cícera orientou-se pela análise narrativa proposta por Conriquer focada na teoria da interpretação as duas narrativas de Cícera foram consideradas em seu conjunto e lidas algumas vezes com o objetivo de compreender o sentido geral do seu conteúdo. É o início da apropriação do texto que envolve a atualização desses significados do texto para o leitor que já é o processo interpretativo e aí se segue no processo de interpretação a própria explicação que se faz necessária e diz respeito ao momento em que se olha para as palavras desse texto a sua organização as relações internas de partes do texto envolvendo os seus detalhes principais pode voltar começando a entender o que o texto fala aí nesse momento metáforas e outras figuras de linguagem também foram aspectos importantes a serem identificados assim como gênero narrativo possíveis transformações que tenham sofrido ao longo da narrativa isso é para vocês entenderem o caminho metodológico mesmo interpretativo após essa etapa a narrativa foi lida novamente na íntegra e checada se as interpretações iniciais faziam sentido com o todo do texto a perspectiva hermenêutica de interpretação dos dados foi aliada a fenomenológica relacionada aos que havam se propõe agora vamos para os resultados pronto o adoecimento para si será a dor como consequência do sofrimento e cuidado desenvolvido consigo eu vou fazer uma breve apresentação sobre quem era a Cícera uma pessoa soteropolitana 59 anos já tinha procurado diversos médicos para cuidar de suas dores na coluna e selecionada na triagem do ambulatório morava com seus dois filhos de 21 e 23 anos e com um companheiro em uma casa alugada em um bairro popular de Salvador iniciou seu tratamento no ambulatório por causa das dores muito fortes em ombros nos braços pescoço além de coluna e quadril essa queixa de ombro e quadril era muito forte Cícera narrou que tem origem humilde que precisou trabalhar desde os 14 anos de idade o trabalho sempre apareceu em sua narrativa como algo natural com o qual teve que se envolver e se dedicar chegou a ser bancária mas pediu demissão para iniciar negócio próprio com o companheiro pode passar a partir de 2006 descobriu que seu companheiro estava envolvido com agiotas e as dívidas eram muito grandes ao ponto de os obrigarem a se desfazerem dos bens materiais que tinham as brigas por isso que ela morava de aluguel as brigas entre o casal passaram a ser mais frequentes e o companheiro de Cícera passou a dizer que ela tinha tido relações extraconjugadas este último elemento foi surpreendente para Cícera principalmente porque ele começou a dizer que ela era uma mulher como todas as outras no centro de dor passou a ser medicada foi encaminhada para dentista e medicionista agora vamos para a primeira categoria tem três categorias mas eu só vou apresentar duas a identidade questionada quando a dor é uma consequência o casamento foi descrito por Cícera como sempre muito bom e a construção financeira e o que o casal atingiu pode ser comparado da solidez e estabilidade da relação a partir de 2006 Cícera passou a perceber que sua relação conjugal apresentava outras características Cícera se deu conta do quanto a sua percepção sobre si mesma e sobre o que achava que significava para o marido passaram a contrastar com o que ele passou a demonstrar sobre o que ele achava sobre ela Cícera Cícera fez uma relação direta entre os eventos de sua vida de sua vida em especial a mudança em relação com o marido e a dor que sentia nos braços e pescoço face quadril e pende aí no outro dia antes dele sair ele voltou e disse eu pensei que você fosse diferente mas você é igual a todas as outras mulheres a todas as mulheres eu digo o que foi que houve nada nada e daí pra cá começou as coisas sabe essas palavras dele não saem de minha mente de jeito nenhum que o mal dele foi dar o valor que eu nunca tinha e é que é igual que era igual a todas as mulheres que tudo que ele teve foi com os esforços dele que graças a ele essas coisas todas eu não gosto nem de me lembrar porque a coisa a coisa financeira não me abalou não sabe mas as palavras dele eu digo não eu não guardo rancor só simplesmente suas palavras não me saíram do meu subconsciente essas coisas está entendendo esses problemas de dores essas coisas eu associo a esse a todos esses problemas porque eu me tranquei muito sabe então eu tenho quase certeza que seja isso que meus problemas esses problemas de saúde seja mais psicológico entendeu Cícera relaciona claramente a origem de sua dor crônica com a forma desrespeitosa com que seu marido passou a tratá-la questionando sua fidelidade e agredindo-a verbalmente é a partir dessa crise conjugal que a dor assume um contorno que a mobiliza na busca de cuidados médicos a dor parece ser uma consequência de toda essa problemática emocional que envolve o questionamento profundo de uma relação afetiva que se constituiu como uma fonte como uma fonte de referência identitária para Cícera para finalizar essa categoria para cuidar da dor e consequentemente da vida que se tem é preciso caminhar tanto pelos aspectos mais corporais da dor que dizem respeito a sensação dolorosa muitas vezes intensa ao ponto de impedir a pessoa de concentrar se em qualquer outra atividade como também dos seus aspectos mais emocionais que podem surgir como colaboradores para o aumento da dor ou como consequência da mesma como a narrativa de Cícera apontou a última categoria que é o lugar da prática religiosa no cuidado Cícera em sua primeira narrativa trouxe que já frequentava a igreja mas no segundo encontro essa temática é melhor abordada quando ela explica que não quer guardar rancor do marido e quer ter pensamentos mais positivos minha filha também é evangélica eu frequento mas não sou batizada sabe estou buscando tenho orado muito a Deus que faça que tire do meu pensamento da minha mente que eu não tenho ódio dele você está entendendo eu não tenho raiva dele mas eu não consigo esquecer as palavras dele não tenho mesmo não consigo não consigo mesmo principalmente quando ele chega em casa se achando no direito de não ver ninguém em casa dele chegar dar um bom dia ou dar uma boa noite a igreja tomou a dimensão de lugar que fornece apoio para Cícera poder erguer-se sentir-se melhor e buscar melhorias para a sua vida Cícera destacou que nesse espaço conseguiu tranquilidade e mais controle emocional parecendo resgatar ou conseguir um direcionamento para si mesma algo que a retire da situação atual seja mais relacionada a dor ou as dificuldades com o marido tanto sim que amanhã eu não tenho nada para fazer aí já vou me programar para amanhã duas horas porque é um culto de senhoras é um culto de ela chama um culto de vitória então é muito bom e eu penso assim você começar a trabalhar você escutar tá entendendo e seguir aquelas coisas eu acho que só vai lhe trazer bem desde quando você não vai em busca de ser rica disso ou daquilo vai em busca de ter Jesus no seu coração de você ter o controle emocional de você ter a sua paz graças a Deus o controle emocional eu creio que eu tenho entendeu e saber repassar distribuir isso para as pessoas buscar mais fortificação para você para que as pessoas quando venham precisar você possa repassar para elas mais ainda do que para dessa forma a igreja configura-se como um local de cuidado na medida em que possibilita que Cícera sinta-se melhor busque novas formas de lidar com as situações tente desenvolver estratégias para lidar com o marido com a dor e consigo mesma o cuidado ocupa um lugar não assim de uma prática a ser executada para se obter alívio da dor mas como algo que possibilita a mudança por apresentar novas possibilidades de lidar com o problema ou facilitar o contato de Cícera com planos que já havia definido para si mas que ainda não havia não tinha podido priorizar até o momento A religião pode ocupar um lugar simbólico importante e contribuir para o cuidado de si uma vez que compõe a realidade de quem adoece e também de quem está próximo estimulando reflexões e novas práticas A dor crônica sob o ponto de vista de um cuidado mais formal biomédico teve apoio com o uso de medicações dietas e exames em sua perspectiva mais subjetiva foi contemplada no aspecto do cuidado com a aparência e o resgate da autoimagem que para Cícera era um ponto importante ao fazer um tratamento dentário e conseguir diminuir peso por exemplo na reorganização do tempo diário para atividades mais voltadas para ela na retomada de atividades que faziam sentido para o que já havia estabelecido como importante para si na ampliação do suporte social ao conviver com mais pessoas na igreja e se envolver com a atividade dessa instituição entre outros agora finalizando ao se considerar o referencial fenomenológico adotado a separação entre a experiência de dor e os estados emocionais ou outras experiências que acompanham é impossível uma vez que a condição de dor crônica envolve uma grande carga de sofrimento mental, emocional e espiritual a história de Cícera e sua forma de compreender o que lhe aconteceu apontam para o entendimento da dor como consequência da desvalorização sofrida e do questionamento de sua identidade fatores que ilustram o quanto se vive no corpo não se dissocia das emoções e das sensações a dor crônica devido a sua dificuldade de diagnóstico tratamento e controle e também por em diversos momentos não oferecer a imagem do que pode estar causando dor por exemplo nos casos de fibromialgia e de cefaleia traz como consequência o resgate da necessidade desse sujeito que adoeceu em estar presente como participante ativo de todo o cuidado em saúde o destaque para a profunda relação entre história de vida contexto social características subjetivas e o adoecimento e a necessidade de se pensar o cuidado de maneira ampla a narrativa de Císter apontou que é a sua vida social e familiar que ajudam a dimensionar e organizar a dor e também a movê-la na busca por cuidados biomédicos e é no embricamento mente-corpo que soluções biomédicas aparecem para o cuidado de uma dor que foi colocada como resultante de circunstâncias que foram emocionais juntamente com outras práticas de cuidado pouco relacionadas à lógica biomédica tornando tão possível o inverso como a dor é um fenômeno complexo com causas multivariadas e nem sempre conhecidas e definidas é importante incorporar na sua própria definição essa característica respeitando-se a diferença entre causa da dor pensada em termos clínicos e a experiência de dor fundamental para se problematizar o cuidado e saúde e ao se considerar esses aspectos é que se torna possível estabelecer formas de lidar com a dor e o adoecimento crônico de modo a legitimar a experiência de quem adoeceu em um contexto de tanta invisibilidade e questionamento do que se sente e se ampliar a compreensão do fenômeno doloroso e do adoecimento crônico nesse contexto social então gente os dois artigos que a gente está os dois capítulos que a gente está apresentando aqui agora fazem parte vocês viram a estruturação do livro esses dois fazem parte dessa esses dois capítulos fazem parte dessa parte 2 que é lá das narrativas e experiências do adoecimento crônico e eu só vou tocar em alguns aspectos porque eu acho que assim para quem tem interesse em tempo o livro é interessante a leitura dele então melhor vocês aprofundam as outras questões lá mas nesse capítulo a gente entrou eu e Lenine numa discussão em como nas experiências de pacientes com leucemia mieloide crônica a experiência de incerteza e de rupturas é colocada e aí a gente fez isso a partir da análise de dois casos especialmente que chamam atenção porque um deles é uma pessoa de 34 anos e a outra de 74 então a diferença de idade é muito ampla e isso vem a discutir várias questões que se colocam nos estudos sobre doença crônica ou seja como a doença impacta de acordo a idade de acordo a condição socioeconômica de acordo muitas questões mas que na verdade a gente encontra que essa experiência de incerteza ela não muda tanto assim independentemente da idade da profissão da ocupação podemos servir então só como introdução eu quis trazer essa questão de que assim todas as doenças que a gente pode considerar são mais de 100 doenças dentro do que a gente considera câncer mas o que a gente tem visto na formulação nos últimos tempos é essa atribuição a sua condição crônica e como é essa cronicidade do câncer de acordo ao tipo de doença essa cronicidade ela realmente não está relacionada a essa condição crônica e a gente está se referindo em função a essa temporalidade do desenvolvimento ao gerenciamento e na maioria das vezes a essa falta de alternativas de cura no caso específico da leucemia mieloide crônica a gente vê como o desenvolvimento do conhecimento o aprofundamento da sua patogênese especialmente da mutação que produz essa doença faz com que se consigam realizar a partir do ano 2000 desenvolvimentos tecnológicos em termos de tratamento que tem levado a uma mudança total da reconstrução do discurso sobre a leucemia mieloide crônica tanto desde o âmbito biomédico tanto pelas pessoas que vivem com a doença então isso traz diferentes formas de denotá-la explicá-la e tratá-la como uma forma diferenciada de outros tipos de câncer foi dito então o desenvolvimento de medicamentos conhecidos como inibidores de tirosina que nasce fazem com que a LMC a partir de agora eu vou falar da LMC a LMC seja reconhecida na atualidade como uma mudança de paradigma no câncer só para vocês terem ideia até o ano 2000 a sobrevida da doença era no máximo de 5 anos ela passava por 3 faces face crônica face blástica e face já face já de terminal e com esses medicamentos a gente hoje pode falar de uma prevalência da LMC apesar de que as revisões que eu faço constantemente até agora não coloquem isso nos estudos mas a gente tem pessoas com 20 anos vivendo com a doença então isso coloca essa reconstrução constante do discurso e das práticas tanto biomédicas de organização de protocolos a gente até coloca que a incerteza não é só vivida pelos pacientes é vivida também pelos profissionais porque muitos deles não sabem até onde um tratamento desses até agora a gente tem 3 cada um aponta para uma são coisas muito desenvolvidas esses tratamentos eles são quimioterapias orais alvo são chamadas alvo porque elas vão lá e bloqueiam diretamente a produção de tirocinio que nasce é uma grande revolução tecnológica mas de alguma forma elas ficam esses conhecimentos eles ficam dentro do âmbito biomédico e para aquelas pessoas que vivem com a doença essa compreensão ela não é não é alcançada então tanto para eles como para a rede social isso permite que se gerem significados mas também ressignificações desse processo e velhas e novas incertezas elas estão presentes o tempo todo pode ir então o objetivo desse capítulo foi discutir e analisar as experiências dessas duas pessoas com leucemia melóide crônica residentes em Salvador na verdade um é residente de Salvador a esperança que eu chamei nome fictício ela é de um município da área metropolitana e olhando para esse processo de significação e ressignificação pode ir eu não vou falar muito sobre as questões teóricas porque eu acho que o Marcelo colocou um panorama no início de onde a gente está falando eu só quis colocar esta questão de que assim essas contribuições dos estudos que seguem na corrente interpretativa que são vários autores e correntes que a gente usa aqui eles nos permitem abrir espaço para essa visibilidade da voz dessas pessoas que sempre estiveram à margem da ciência e com atores eles se constituem como atores sociais e como esses níveis interpretativos deles nos permitem inclusive pensar na reorganização dos sistemas de saúde porque são eles que convivem com a doença são eles que têm a nos ensinar o que é essas questões com as que a gente lida o tempo todo organização de rede como a atenção básica pode fazer um papel dentro desse tratamento de uma doença que consideram câncer e que fica mais centrada no âmbito da alta complexidade e sempre enfrentando os desafios de que as abordagens nos permitam não nos permitam descontextualizar os casos que a gente não perca essa visão mais ampla da sociedade e da cultura no qual eles estão inseridos e o caminho metodológico também eu não vou fazer muita coisa só dizer que está baseado no estudo de casos são dois estudos de casos que são apresentados aí o caminho metodológico foi a narrativa também e vocês depois podem entrar lá e ver mais ou menos quais foram os passos seguidos que está lá bem descrito mas a análise de narrativa eu segui a proposta Aline eu sou o Paul Riquet eu sei a proposta de Schultz que tem uma proposta específica de análise de narrativa e aí vocês terão lá as referências para quem tiver interesse então para ver os resultados o caso da esperança é um caso que a gente quis discutir porque ele traz elementos assim que eles também trazem questões de muitos outros pacientes eu estou pesquisando leucemia melóide crônica desde 2003 então eu digo assim consigo ver não é que sejam similaridades ou coisas iguais mas que são as principais questões que a gente consegue discutir então a esperança tem 74 anos mora no município da região metropolitana de Salvador as entrevistas foram realizadas em 2012 ela morava na casa com seu filho e uma moça do interior ela tem um quarto que ela aluga e sua renda se compõe do aluguel do quarto e vendas por catálogo de cosméticos ela não possuía plano de saúde no momento antes da LMC ela nunca teve nenhum problema de saúde mesmo com a idade que ela tinha e a demanda por atendimento foi endereçada para o sistema único de saúde ela recebeu o diagnóstico em 2009 e na experiência dela a gente encontra como ela parece perceber sua doença como um fim e esse fim é o que vai guiar a história dela então tudo isso está relacionado esse fim não é só porque ela significou assim está relacionado ao próprio processo itinerário que ela construiu porque o médico lá do interior falou para ela olha você está com alteração no sangue eu acho que você está isso é uma anemia ele fala assim uma anemia profunda mas enquanto você não consiga fazer outros exames é melhor não tomar medicamento mas como a mãe dela morreu de diabetes e ela já tinha muito medo ele disse mas como assim que eu tenho anemia e ele não vai me mandar medicamento porque isso hoje é uma percepção muito ampla na população médico que não manda remédio não é médico bom então ela foi por sua conta e comprou medicamentos ferro e começou a tomar só que ela continuou tendo tonturas teve uma vez que saiu na rua comprou mas que se perdeu desmaiou então aí ela disse eu não vou tomar esse médico lá no posto não acredito nele eu estou piorando aí ela começou o itinerário diagnóstico ela pagou uma consulta particular aqui em Salvador e aí o médico descobriu a alteração de leucócitos ela estava com uma leucocitose muito alta então aí ela começa a fazer essa procura e encontra maiores dificuldades né essa primeira dificuldade de ter acesso aos exames por exemplo ela teve que pagar isso tudo no bolso né todo esse itinerário diagnóstico que vários estudos sobre o câncer nos mostram que não demora de menos de seis meses se coloca como uma experiência de muita incerteza especialmente porque para ela na sua visão essa negligência que o médico teve com ela já tinha feito com que ela tivesse uma face muito avançada era o pensamento né que ela tinha então ela encontrou uma médica essa médica particular que ela visitou ela conseguiu endereçar ela assim vamos pensar furando todo o sistema de regulação ela fez uma ligação e ligou para o SICAM e lá ela conseguiu ser cadastrada então ela disse a médica abaixo de Deus foi quem nos ajudou eles no SICAM não estavam fazendo matrícula para eu poder ser atendida e aí ela que chegou e mandou a gente ir porque ela viu que esse tratamento é caro e ela não ia ter condição de fazer particular ela foi conversar com o diretor do SICAM para poder abrir a matrícula ela disse que se responsabilizava e graças a Deus ela conseguia no seu tratamento só para vocês terem ideia do tratamento que ela iniciou que é a primeira fase até hoje o Brasil está produzindo hoje medicamento que se chama se matinib mas é um tratamento que ele tem um custo de mais de 5 mil reais por mês então essas entradas na regulação colocam para ele essa peregrinação por vários serviços e fazer com que um direito que deveria ser garantido por constituição como a gente conhece ele se reduz a favores pessoais através de indicações de familiares amigos profissionais levando a desfechos irreversíveis na vida das pessoas também se coloca a questão da relação médico-paciente que está sempre presente gente quando a pessoa recebe um diagnóstico de doença crônica a pessoa está comprando uma relação para o resto da vida com os profissionais de saúde e com o sistema de saúde mas quando está relacionado a um câncer então na narrativa dela se apresentam duas visões diferentes dos profissionais de saúde daqueles negligentes que não se importam com os pacientes não ligam para o paciente ou aqueles que se constituem quase uma segunda visão de Deus como essa que encaminhou ela para o ciclo e a falta de atenção do médico fez pensar para ela que esse não tratamento da anemia quer dizer que esse problema já tinha começado desde antes então já que descobriram a doença ela está em um estágio avançado ela colocou isso assim o tempo todo apesar de que a médica pode passar a vida apesar de que a médica explicou para ela não não tem coisa de estágio a gente descobriu a leucocitose você vai poder fazer o tratamento mas ela não quis acreditar nisso então isso se coloca na experiência dela uma ruptura uma ruptura muito forte da sua biografia ela não se aceita como doente e isso rompe um pouco com os estudos produzidos sobre doença crônica que colocam assim que ela produz mais impactos em pessoas mais novas porque não se espera que elas adquiram uma doença crônica em menos de 30 anos mas ela tem 74 e para ela a doença se apresenta de forma tão marcante e impactante quanto nas pessoas mais novas então as explicações sobre as causas da doença esse rejeitar esse fato de estar doente e as experiências anteriores com a doença não só alteram a vida cotidiana mas também vão dando esse significado a LMC e colocam questões importantíssimas como essa questão da adição ao tratamento tratamentos muito caros o SUS faz um investimento enorme na compra desses medicamentos e outra coisa a grande probabilidade dela se fazer resistente por não tomar o tratamento ela se faz resistente tem que passar a outra linha de tratamento nesse momento ela já queimou todos os cartuchos já está na última e se não der certo então ela ou faz transplante que não tem opção porque não tem doador e aí ela irá ter outro desfecho então eu trouxe só via bota só um pouquinho eu coloquei essas três narrativas das visões porque na hora que eu fiz uma das entrevistas com ela a sobrinha que é assim tipo a acompanhante do dia a dia estava com ela e eu quis também ter a visão dela sobre esse processo da tia então sobre essas dificuldades de adição a sobrinha disse assim o problema piorou justamente porque a madame escondia que não tomava remédio quando eu descobri eu entreguei ela a doutora logo entreguei aí a paciente deu risada ela disse assim eles pintaram a sorra comigo a hematologista falou para ela você tem que entender que o remédio é sua vida muita gente está querendo remédio e não acha tome seu remédio direitinho que abaixo de Deus é ele que vai te salvar vocês veem a diferença da narrativa e para ela cada dia um dia eu não sei parece que em vez de melhorar piora eu digo olha Deus sei quem sabe até quanto eu vou viver porque do jeito que eu ando parece que não dá para durar muito não né então essas essas narrativas entrecruzadas e parece que incompatíveis fazem com que ela adote essa posição pode ir além do mais depois o SICAM informa para todos os pacientes que eles agora não vão continuar atendimento ali que eles vão para o hospital das clínicas essa transferência do SICAM para o RUFES faz com que ela fique uns quatro meses sem tratamento então isso também assim quando a gente fala de problema de adição ao tratamento parece que às vezes a questão está centrada só no paciente e a gente não considera as questões que a própria organização do serviço faz então a gente encontra na história dela esse antes né da doença quando ela era uma pessoa assim caseira ela nunca gostava de sair muito não gostava de festa mas ela fazia tudo o que ela queria tinha uma rede social restrita mas ela sempre se defendeu e o depois no qual ela preferiu se preservar ela mesma com a visão negativa eu acho que ela pegou e não é uma coisa dela assim a construção sociocultural do câncer faz com que a gente mesmo sem ter já tenha medo dele a gente usa ele como metáfora muitos problemas sociais são câncer então eu acho que ela adotou ela adotou essa ideia aqui e o que foi que aconteceu esse peso da imagem do câncer levou a que ela pode passar a Bia assumisse então pra todos os outros ela não contou nem pro filho nem pra moça que vivia com ela ela esconde a doença por isso que ela escondia o tratamento e não tomava porque ela sente ela sente efeitos secundários até o momento em que eu terminei o doutorado ela continuava com sérios problemas de alimentação porque o remédio se você come uma comida bem e toma ele ele não faz mal mas se ela estava aguentando tanta fome botava ela pra vomitar então ela não tomava então o que foi o que ela adotou esconder evitar o estigma então lá no artigo vocês vão ver a questão da discussão do estigma que eu faço que é um estigma não que vem dos outros é um estigma auto autocriado e ela coloca assim os vizinhos e amigos sabem que eu estou anêmica ela assumiu a narrativa da anemia mas eu mesmo nunca falei que é meu sangue meu sangue não nunca falei agora os meus sobrinhos dizem tia não falei isso é besteira mas eu não falo não tem gente que não entende e fica pensando não sei o que não dá pra entender não vai dar jeito então eu não falo é uma anemia profunda e logo no caso do Eduardo vou resumir a um assunto ele também teve diagnóstico em 2009 34 anos administrador de empresas e ele descobriu a doença durante o chá de cozinha do casamento que ele estava fazendo uma dieta para perder a barriguinha para caber dentro do figurino e quando estavam fazendo o chá de cozinha ele desmaiou e os amigos começaram a falar velho cuidado com essa dieta se você está fazendo que está pálido e aí a esposa dele disse a noiva disse não vamos no médico aí pode passar aí ele disse na hora você tomou susto inclusive nem tinha noção do que estava acontecendo eu tinha feito um exame por livre e espontânea pressão não é falou para a mulher porque essa entrevista eu também fiz com a esposa presente e disse falou para a esposa ela tinha me pedido para mim fazer porque eu estava emagrecendo muito rápido então ele descobriu a leucocitose e essa incerteza que se instala nesse momento está presente em todo o tempo mesmo que assim com a introdução desses medicamentos as pessoas conseguem ter uma vida assim normal desde o ponto de vista de sintomas ou efeitos colaterais causados pelos tratamentos mas no dia a dia pequenas questões se configura em grandes questões a partir da doença ele nunca ele narrou ter pavor de agulha nunca tomou remédio na vida tinha muito medo essa visão vou ficar careca então vou ficar mais magro vou ter que sair da empresa será que o plano de saúde ele tinha plano de saúde será que o plano de saúde vai cobrir todas essas questões a médica falou para ele da possibilidade do tratamento do transplante de medula mas considerando as altas taxas de mortalidade considerando que a pessoa não tinha um doador compatível então isso faz com que ele ressignificasse a questão da cronicidade ele disse ah então vai ser como ser um diabético tomar remedinho para o resto da vida então isso de alguma forma colocava uma vida assim que poderia ser levada como normal sem nenhum problema mas o problema veio quando eles quiseram ter filhos aí a médica fala para ele olha não tem estudos que comprovem que o sêmen do homem seja alterado por causa do tratamento no caso da mulher não no caso da mulher o médico já fala logo cuidado para não engravidar mas para o homem não se tem estudos ainda mas por precaução a médica disse assim se você quiser arriscar a ter filhos você vai ter que parar o tratamento no mínimo 90 dias em 90 dias a mutação pode dar uma virada e ele piorar ou você tenta engravidar sua esposa logo em menos de 30 dias faz saber então o interessante é que na narrativa ela disse assim o grande problema que aconteceu com a gente é que a doutora pediu para guardar o sêmen assim que ela descobriu a doença só que ela estava tomando hidreia e tinha parado só uma semana para colher o sêmen aí a médica da Gênese que é a clínica de fertilização disse que estava contaminada que tem que ser pelo menos 90 dias e aí a gente decidiu arriscar para o Glivec parar o Glivec o tratamento durante esse tempo correr esse risco de parar pelo menos 90 dias para poder limpar o organismo dele aí guardou lá a gente tentou engravidar naturalmente e não conseguiu mesmo devido a tensão dele ficar doente porque estava sem medicação então realmente não deu certo foi uma tentativa meio frustrada então só para finalizar a grande questão é que parar esse medicamento por esses 90 dias já tinha dado uma alteração nos exames genéticos então quando a gente discute essas questões da adição que eu acho que foi a grande questão que a gente quis trazer na discussão desses dois casos é também levar em conta como a própria organização do sistema contribui para isso mas também como tomar um tratamento para o resto da vida entra em completa interação com os projetos de vida das pessoas neste caso eles queriam engravidar e não conseguiram até hoje desculpem desculpem sealed e não nderiam Obrigado.